A gente conversa com o vereador Daniel do Mercadinho, que presidiu mais uma reunião aqui na Câmara de Vereadores. Só que tem uma pauta importante para a próxima sexta-feira aqui, que ele convoca a população e os interessados. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Cultural, internautas. Foi uma reunião tranquila, onde aprovei requerimentos, como apresentei, através de um requerimento, solicitando da antiga escola de Guabirabinha, que se torne uma unidade de saúde, que será muito importante para aquela comunidade. E também foi aprovado vários requerimentos dos vereadores. E aproveito o momento e a audiência do seu programa para convidar a todos, para na próxima sexta-feira, às 19h, nessa casa, participar de uma sessão solene, em homenagem à Escola Beatriz França, onde foi concedida pelo vereador Roberto Marques uma medalha de honra ao mérito legislativo José Nicolau Teixeira, ao educandário Beatriz França, e vamos fazer a entrega na próxima sexta-feira, às 19h. Então, em nome de todos que fazem o poder legislativo aqui da Casa Professor Agrippino de Almeida, queremos estender esse convite a toda a população de limueiro. Obrigado, Gonçalves, e a todos os ouvintes da Cultural. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto